Vamos lá, gente. Olha só, gente, o turismo de compra gera mais de 6 mil empregos e movimenta muito a economia do sul do Brasil. É a força do sul de Santa Catarina aqui na tela do SC Noir. Vamos ver? Olhando assim, dá até vontade de levar a família para passear, curtir, bater umas fotos. É, mas apesar de toda essa estrutura, organização e beleza, esses shoppings não são feitos para um simples passeio. Na verdade, são locais de grandes negócios que movimentam a economia de todo o sul do país. É lógico que ele é totalmente diferente de um shopping que você vai se divertir. Aqui ele vem comprar, não tem como. Mas a gente sempre traz alguma coisa para tirar uma foto, fazer uma brincadeira, um desfile de moda, alguma coisa legal para trazer essa experiência melhor para eles. O núcleo Moda Sul nasceu em 2005. Hoje é o maior roteiro de compras em atacado de moda do sul do Brasil. Gerando mais de 6 mil empregos diretos e indiretos, o circuito é feito via BR-101 e conta com quatro centros comerciais compostos por quase 200 marcas. Todos com produtos de fabricação própria e variedade na pronta entrega. Aqui no sul era uma passagem das empresas do Rio Grande do Sul para o norte do estado, Brusque e Dael. Os lojistas fabricantes foram se ajustando até que, há 17 anos atrás, a gente resolveu fazer os shoppings atacadistas, os centros comerciais que trabalham nesse modelo. Éramos em cinco até um ano e pouco atrás. Hoje somos em quatro centros comerciais buscando o turismo de compra do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para o nosso mercado aqui do extremo sul de Santa Catarina. Para quem vem do Rio Grande do Sul, a primeira parada é o Prime Shopping, que fica em São João do Sul, Santa Catarina. Inaugurado em 2013, o Prime atende com 45 marcas renomadas e hoje mantém mais de 40 mil clientes ativos. A gente também tem o restaurante, a gente recebe esse pessoal aqui, a gente tem um café da manhã, então tem muitas agências que são do oeste catarinense, das fronteiras do estado, do Rio Grande do Sul, com os países vizinhos, então eles demoram bastante tempo para chegar aqui, então eles saem na madrugada para chegar aqui, a gente recepciona eles com café da manhã, aí os próximos shoppings também tem almoço, depois tem café da tarde, tem jantar. Depois do Prime, a visita é no Litoral Sul, que fica em Sombrio, um shopping que tem mais de 50 marcas nos segmentos de jeans, modinha, fitness, plus size, infantil, acessórios e muito mais. Não é à toa que mesmo em meio à pandemia, o shopping comemora o bom momento. No momento, nós já lançamos a coleção de verão, foi um lançamento muito bom, a gente já está vendo uma retomada das atividades econômicas pelo todo o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, as compras aumentaram, então a gente teve o melhor setembro dos últimos cinco anos, outubro também foi muito bom para a gente, a gente ainda está alincando os números, e a gente espera que o novembro vai ser maravilhoso ainda. No trajeto, chegamos à cidade de Araranguá, onde está localizado o Aravest Shopping, que foi fundado em 2003 e conta com mais de 40 lojas, com os mais variados mix para todas as estações do ano. Fechando o roteiro, temos o Portal Shopping, que fica em Maracajá. O local tem 5 mil metros quadrados, mais de 40 lojas, amplos corredores, vestiários, fraudários, restaurantes, em uma estrutura moderna. E para fechar com chave de ouro, essa viagem. Somos um povo produtor de confecções, e aqui nós temos pequenos lojistas que vendem os seus produtos aqui para serem comercializados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Produto de qualidade com preço bom? Produto de qualidade com preço bom. E um grande diferencial do nosso shopping, na verdade, é o produto à pronta entrega. O cliente não tem necessidade de estar antecipadamente fazendo pedido, esperar produzir, para depois receber esse produto. Ele vem aqui, no mesmo dia ele faz essa compra e leva o seu produto para estar comercializando na sua loja. No Moda Sul, tudo funciona como uma engrenagem. E um depende do outro. O turismo de compras começa com os guias. O trabalho deles é proporcionar conforto e tranquilidade. Nosso objetivo é trazer o cliente com conforto, com uma qualidade boa de transporte, e auxiliar ele nas suas compras. A gente recolhe ele de manhã em casa, traz para o shopping, faz as compras, e leva de volta ele para casa com a sua mercadoria. Esses clientes que viajam encontram boas opções e bons preços. E para que isso aconteça, é preciso estar sempre inovando. É o caso da empresária Clédia. Como muitos nesses shoppings, ela tem loja e fabricação própria. Clédia está desde o começo presente no roteiro, recebendo lojistas e mostrando que vale a pena negociar com o Sul. A questão do custo-benefício, que é oferecer um produto de qualidade a um preço justo, que o lojista consiga repassar isso e ter a margem necessária para a sustentabilidade do negócio dele também. E agora, dentro desse momento que a gente está vivendo, a gente teve com certeza que se reinventar de várias formas. O roteiro é semanal e as lojas estão sempre preparadas com novidades e opções diferenciadas. Tem na média de 10, 12 até 15 modelos semanais de novidade, modelos novos. A gente não costuma repetir muitos modelos e isso atrai muito cliente. E assim funciona o Moda Sul. Quatro shoppings unidos com o objetivo de mostrar a força do Sul de Santa Catarina na moda e também nos bons preços, na economia. Agora é preparar a sua viagem, relaxar e boas compras. E a junção desse pólo de moda só tem a fortalecer todos os que atuam aqui dentro, seja quem produz e seja quem vem comprar. É uma proteção para todos os lados, então a gente olha para todo mundo que está aqui para trazer isso. Então a Moda Sul é muito importante, não só para isso, mas para a economia que a gente tem aqui na região também. São muitos empregos que dependem disso aqui.